Não é mistério que ao fim da série, Luffy vai ser o apogeu da pirataria, ele vai ser o rei dos piratas, mas quando ao fim de tudo lhe perguntarem qual o pico de força dos mares de One Piece e quem está no topo dessa montanha, você certamente vai se lembrar de Kaido sentado no trono, mas diferente dele, Luffy e sua força de vontade são limitados apenas pelo riso e sua imaginação, e é na morte que um homem está completo. Essa é uma história sobre como Luffy morre e como nascem os deuses, quero saber tudo sobre um dos melhores episódios de One Piece, então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estão muito bem e ansiosos, estão ansiosos pelos próximos episódios do anime, onde teremos o despertar de Monkey de Luffy, porém esse episódio aqui é um dos melhores de todos, porque temos uma configuração para os poderes finais do Luffy e também um certo padrão que envolve a sua morte. Esse vídeo está muito legal, assiste até o fim porque tem muita coisa explicadinha que se conecta aos próximos episódios. Se você é novo no canal, assiste, se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever aqui no canal. Se você já é da pior geração, dispara o like pra dar uma força e agora com vocês tudo sobre One Piece, Miss 69. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa no primeiro andar do porão do castelo de Nigashima, com o desfecho da luta de Iso contra um agente da CP e logo na sequência temos Jess Drake esfaqueando o chefe da CP Zero pelas costas com sua lâmina, levando a sua justiça a parte suja do mesmo governo que ele defende. Eu gosto dessa fala do chefe da CP que inveja Drake por isso. Querendo ou não, os membros da CP são vítimas do governo mundial também. Todos eles são pegos quando crianças e treinados na arte do assassinato, sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. Olhem Rob Lutz que 22 anos atrás, quando criança, ele treinava pra ser mais forte do que a justiça. E quando ele tinha 13 anos de idade, vemos o resultado da lavagem cerebral que o governo mundial fez nele, porque ele foi enviado para uma ilha onde um pirata pegou 500 reféns e exigia ser nomeado o novo rei. Lutz matou os 500 reféns por achar que eles eram fracos, um absurdo. Depois devastou os piratas e arrancou a cabeça do capitão. Então esses agentes se tornam muito frios em toda sua essência desde muito novos. E é por isso que o agente da CP fala que ele inveja o Drake, porque ele ainda tem a capacidade de fazer uma escolha enquanto eles não podem mais fazer isso. Só que o chefe da CP Zero, que não é bobo, ele se move também em alta velocidade, se soltando do corte da lâmina e então ataca o Jazz Drake utilizando o Shigun, enfiando o seu dedo na garganta de Jazz Drake. E eu acho que toda essa cena com o Drake foi configurada pra você que tá assistindo, esquecer o chefe da CP por alguns momentos, achando que ele foi mortalmente ferido também. Boa construção de Ichiro Oda pra esse episódio. Já na Capital das Flores, as pessoas já estão terminando todos os preparativos pra soltarem suas lanternas e Toko envia sua com seu desejo pra que chegue aos céus. Mas o que interessa é o ápice do episódio, que aliás, ele ocorre no telhado de Onigashima. Luffy continua batendo em Kaido com socos de alta velocidade. Kaido consegue parar um deles com seu Kanabu, mas logo em seguida recebe mais uma sequência de golpes. Kaido percebe que a trajetória do ataque é curva e considerando a natureza da borracha, esse tipo de movimento deveria ser impossível. Kaido então entra no seu modo a mais jogou, o modo bêbado sedutor. Enquanto Luffy lhe dá um soco no rosto, Kaido faz uma cara bem sexy, deixando Luffy muito bravo e dizendo que Luffy não é o único que pode ver o futuro. Kaido então se move em alta velocidade e consegue escapar de todos os golpes do Luffy e mais ainda, Kaido ainda imita os golpes de Luffy e na sequência muda para a forma de dragão e ele está movendo o seu corpo assim como Luffy move os seus braços quando utiliza o Gear 4. Ele pode mudar sua direção à vontade e muito rapidamente. Kaido entra então no seu outro modo, no subito jogou o modo bêbado ladrão e ele então morde o Luffy com muita força. Vamos lá galera, vamos dar uma pausa aqui. O Kaido ele é um monstro, lembrem-se de quanto uma quarta marcha impulsionou o Luffy quando ambas as formas foram reveladas, principalmente em sua luta contra o Katakuri. Aqui a luta literalmente não mudou em nada depois que Luffy se transformou e olha só, confirmado que a fera tem aqui de visão futuro. Kaido ele é muito absurdo, a cada momento ele mostra um novo golpe, uma nova forma sempre mais poderosa. Agora uma parte que eu acho que gerou muita dúvida também para quem viu esse episódio a fala do Kaido, considerando a natureza da borracha, esse tipo de movimento deveria ser impossível sobre o que o Kaido está falando aqui. É uma dica ligada à fruta que o Gorosei estava comentando que mudou o seu nome? Na verdade não tem, tá bom galera? Obviamente que é uma fala colocada propositalmente com Oda, sugerindo a ideia de que talvez os poderes do Luffy são muito mais do que baseados apenas em borracha, mas a explicação aqui é um pouquinho mais pé no chão. Percebam como o Kaido ele conseguiu utilizar o mesmo golpe, o mesmo movimento com o Luffy, se movendo em alta velocidade, considerando o que o Kaido disse sobre a natureza da fruta do Luffy e imediatamente copiou exatamente o mesmo movimento que ele estava falando, Kaido, obviamente, estava nos dizendo sobre como o Luffy utiliza Haki para controlar o seu corpo de borracha. Então ele faz exatamente a mesma coisa com sua forma dracônica, inclusive superou o Snake Man. E para quem não se lembra, mesclar Haki com o poder de uma fruta é muito difícil. Vimos isso com o Akainu, quando ele foi cortado com Haki em Marineford, mas não sofreu nenhum tipo de dano. Luffy fez o mesmo, mas usando para atacar, permitindo que a maleabilidade da sua borracha ainda ficasse ativa, mesmo com o endurecimento do Haki e até utilizando ele para fazer movimentos que seriam impossíveis. Bom, o Kaido coloca o Luffy na boca e voa para longe Onigashima. Luffy se debate para se soltar do ladrão bêbado, mas depois de voar um pouco, Kaido olha para Onigashima e então abre a boca e atira um Borobriff a queimar roupa no chapéu de palha que não pode evitar o ataque, que atinge Onigashima e atravessa toda a ilha, forçando o Luffy a mudar para sua forma defensiva, o Bound Man, e voar de volta para onde o Kaido está. Aqui temos a confirmação de que essa é a última forma do Gear 4 de Luffy, porque o seu tempo de uso já está se esgotando. Mas assim como Oda brincou bastante aqui na fala do Kaido sobre a natureza da fruta do Luffy, aqui ele faz o mesmo nesse momento. É realmente o último Gear 4 que o Luffy vai utilizar, porque o Oda escondeu algo muito legal que confirma o Gear 5 e Nika, mas que infelizmente só quem acompanhou o mangá pode ver esse achado. Algo muito interessante surge nesse painel específico. Se você der um zoom no rosto do Luffy, o que parecem hachuras para mostrar arranhados e danos no seu rosto, na verdade tem algo escrita. O Oda escreveu algo em japonês e depois ele rasurou por cima, porque aqui galera é possível achar escrito tanto em Kanji, quanto romanizado, Gear 5 e Nika. Muito legal essa dica escondida, por isso que eu falo, a galera que só vê o anime, mesmo não dão spoiler, não entrando muito à frente no mangá, eu recomendo você ver o anime, mas vai ler também o capítulo, porque sempre tem coisas recheadas, entre linhas e dicas que acabam sendo perdidas pela animação. Quem acompanha só o mangá, eu também gosto de recomendar para ver o anime, porque é bem empolgante, bem mais épico quando tem a música, os movimentos e os golpes. Eu particularmente gosto das duas mídias de One Piece, uma complementa a outra. Luffy então, ele começa a vacilar no uso de haki de observação futura, porque ele começa seu discurso sobre as pessoas de Wano sofrerem, nas mãos de Kaido e Orochi, então estresses e emoções altas, acabam impedindo o Luffy de usar com proficiência, o haki de visão futura. Na sequência temos um diálogo muito legal de Kaido, sobre como esse é um país dos fracos, e Luffy, irritado, diz que os samurais são fortes, e Kaido fecha dizendo, forte ou apenas fingindo serem fortes. Vencedores não precisam de desculpas. Qual deles você é? Essa frase é muito legal, inclusive me deu vibrações, que talvez o Kaido esteja dizendo uma frase aqui, que foi dita pelo Capitão dos Rocks, ali durante o seu fim. Uma linha de diálogo perfeita, e que casa muito bem com esse episódio inteiro, ainda mais com o seu desfecho. Enquanto eles conversam, o Kaido prepara outro Borobrief, mas o Luffy ataca primeiro, utilizando o Overkong Gun, e esse golpe certamente tem haki de armamento avançado, revestido com o Conquistador. Quando o Luffy usa isso, ele geralmente muda os nomes, como o caso do Red Hawk normal, e o Red Rock com o Ryu-O, assim como a Hydra. Então, o tempo de Luffy está terminando, e ele quer dar tudo de si enquanto pode. Luffy então prepara seu próximo ataque, e Kaido já em forma híbrida, o ataque em alta velocidade, utilizando o Hora e Haki, o canhão trovão de 8 trigramas, e ainda usando o modo Bêbado Assassino, que eu acho que deve ser o mais perigoso de todos esses modos. E quando ambos iam para o desfecho, o Verdeiro Clash, o chefe da Cepiziro pula, e agarra o ombro e o braço de Luffy, com o qual ele está prestes a atacar Kaido, distraindo o chapéu de palha. Kaido fica chocado com a aparição do chefe da Cepiziro, mas não consegue parar seu golpe. E nesse momento, Kaido se lembra de quando atingiu Oden há 20 anos. Os rostos de Oden e Luffy são praticamente os mesmos, um espelho. E um final incrível, Kaido atinge Luffy brutalmente com seu Kanabu, usando o revestimento supremo do rei, junto do Hora e Hake. Luffy, que não pode reagir e se defender, graças à distração do chefe da Cepiziro, é completamente obliterado. Uau! A expressão de Kaido depois de bater em Luffy, é até de partir do coração, porque ele está completamente chocado. Luffy gravemente ferido e sangrando muito. Eu acho que vai até um pouquinho além do que aconteceu aqui, porque as emoções são misturadas. Aqui temos a visão do que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel. Esse foi, sem dúvidas, o ataque mais forte de Kaido até hoje. E para ser sincero, mesmo que o agente da CP não atrapalhasse, eu ainda creio que o Luffy perderia esse round. Oda deixou bem claro quando nomeou esse monstro usando palavras específicas, Kaido das Feras, do topo de sua cabeça até a parte inferior de suas façanhas. Kaido é um monstro completo que tem tudo. Força, resistência, Hakis, Akuma no Mi, Kaido vai ser derrotado, mas eu ainda vou ver ele no topo de tudo até o fim da série. Agora essa cena de Kaido chateado também é fantástica, porque por duas décadas ele teve que viver com a sensação de que a sua batalha com o Odin nunca foi justa, porque o Odin se distraiu. Então depois de todos esses anos, ele começa a se divertir e coloca suas esperanças contra o oponente que pode realmente se defender dele. Apenas para que essa esperança seja arrancada mais uma vez por um agente da CP Zero que na minha opinião vai ter dificuldades para sair vivo dali, assim como a velha Higurashi que acabou encontrando a morte. E lembram daquela fala de Kaido? A morte completa o homem? O Luffy está a um passo disso, porque a morte é um tema importante, e um tema até recorrente, ligado aos D e o seu sorriso final. Só que aqui, apesar do golpe mortal, não temos Luffy sorrindo e mostrando sua coragem perante o fim. A morte aqui serve apenas para completar algo, seu despertar. Notem como o Oda ele tem uma subtrama para a vida do Luffy chegando ao fim desde o começo da série, desde o Gear 2, onde a sua vida diminuía drasticamente devido ao uso dessa marcha. Então, no próximo Gear, o Gear 3, Ivankov retira anos de sua vida para o curar de um veneno mortal de Magellan em Peudal. Agora temos o Gear 4 chegando ao seu ciclo final e mais uma vez aproximando Luffy do fim. O poder que vem após a superação desses eventos é sempre maior. E o Gear 5 tem tudo para ser astronômico, tudo porque no Gear 2 ele acelerava a queima da sua vida. No Gear 3 ele tirou anos da sua vida. E agora ele literalmente deu sua vida em um golpe que não conseguiu desferir. Tudo isso porque a morte é o que completa o homem. E disso nascem as lendas. Que episódio legal, né galera? Eu estou muito ansioso para ver o Gear 5 animado. E lembrem desse tema da morte recorrente em cada um dos Gears. Esse ciclo que vai aumentando. Tem essa subtrama aí. Será que o Luffy vai ter uma doença como a de Roger no final apenas para o Chopper curar ele? É bem interessante. Eu espero que o Oda não abandone essa trama do Luffy perdendo gradativamente sua vida que é uma coisa muito legal se ele seguir. Mas também tem todas essas conexões em que cada Gear ele dá um pouquinho da sua vida para conseguir aumentar os seus poderes. Gear 5, Nika, vem aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostar, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau, 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 tchau.